Olá pessoal, tudo bem? Vocês pediram para que eu testasse o lápis de cor como maquiagem Muitos de vocês viram aí nas redes sociais e até mesmo aqui no YouTube Várias pessoas usando o lápis de cor não tóxico como maquiagem E hoje eu vim fazer o teste e vamos ver se vai funcionar realmente Pegue o recipiente e vamos colocar um pouquinho de água Vamos pegar o lápis de cor e vamos colocar nesse recipiente com água Vamos deixar somente a ponta do lápis mergulhada na água Pessoal, não tem um tempo exato que você vai ter que deixar o lápis mergulhado na água O que você vai fazer é deixar de 15 a 20 minutos Passou esse tempo, tira o lápis da água e passa na sua mão Se você passar o lápis na sua mão e ele ficar assim, super macio, deslizando Ele está pronto para ser usado Então vamos lá pessoal, meu lápis de cor na água Vou começar testando esse lápis roxo Vamos ver, vou testar ele nos lábios, vamos ver Olha gente, olha e derrete, tá vendo? Olha, tá ficando bom Olha gente, que lindo Olha, eu usei esse lápis roxo, olha que lindo Enquanto você estiver usando, se você tirar ele da água Ele vai ficar duro de novo a ponta, tá? Então enquanto você estiver usando os lápis de cor Você deixa ele dentro da água, com a pontinha dentro da água Para que as pontas dos lápis continuem úmidas, tá? Então amei esse batom de lápis Deixa eu ver que cor que eu vou passar Tava um preto, não tem preto aqui Não quer vir o lápis, peraí Vou passar esse branco Agora vou passar no olho, né? Vamos ver se é macio também para o olho Gente, olha, tá super macio Olha, não tá aí, tá no olho Olha como ficou legal o lápis branco na linha d'água Gente, olha, ficou super natural Não irritou meus olhos, tranquilo Ó, agora eu vou passar essa cor Parece um dourado Não sei bem se é um dourado Passar rente aos cílios superior aqui Agora eu vou vir com esse laranja Passar aqui bem rente aos cílios superior O batom eu amei Ficou lindo, lindo, lindo Olha, gente Também não sai, tá? Para quem ama maquiagem com bastante cor Usar os lápis de cor vai ser perfeito Porque você pode usar o azul, o verde Todas as cores Que às vezes é meio difícil de encontrar em maquiagem, né? Lembrando, pessoal O lápis de cor Ele tem que estar escrito na embalagem Não tóxico Você vai encontrar escrito na parte de trás da embalagem Ela vai estar escrito não tóxico É super fácil de achar Porque é esses lápis de cor que as crianças usam na escola Então você vai achar super, super fácil Espero que vocês tenham gostado do resultado Deixa nos comentários o que vocês estão achando Sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau!